E olha só quem chegou aqui no canal pra gente fazer o Unbox em primeiras impressões Nada mais, nada menos que o Samsung Galaxy S23 Ultra com a sua câmera de 200 megapixels Meu Deus do céu, é um monstro pessoal, pelo menos a promessa é essa No decorrer do vídeo nós vamos descobrir se ele é tudo isso mesmo ou é conversa pra boi dormir Então roda a vinheta e vamos pro vídeo Mais uma coisa é fato pessoal, o S22 Ultra já é um smartphone sensacional, realmente incrível Será mesmo que a Samsung conseguiu evoluir e trazer aí melhorias significativas no S23 Ultra? Pois é, vamos descobrir nesse vídeo porque eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiro mostrar aqui a caixa pra vocês Que eu não sei se vocês estão percebendo, mas olha só É uma caixinha fininha Provavelmente você já tá aí com o coração tigidic, 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 tigidic Pensando, ah, Riego Reza, eu não acredito não, mas acho que não vem carregador dentro da caixa Nesse aqui não vem porque é uma versão internacional Ela foi emprestada pela Samsung, mas veio lá de fora, tá? Não é a versão vendida no Brasil A versão que é vendida no Brasil vem sim com carregador dentro da caixa Um carregador de 25 watts de potência, ok? Explicado isso, vamos pro que interessa vamos já ia usar o canivete rapaz não precisa não é só passar lá a unha aqui ó fazer esse eita não partiu todo não hein fazer esse movimento aqui ah não rapaz eu sou burro rapaz assim ó eu acho que é assim ó eita pega não é não é assim rapaz tá difícil aqui meu Deus do céu não quer abrir não pessoal a caixa agora foi né vamos resolver esse negócio aqui pronto eita rapaz que negócio difícil célula mais difícil da história do canal para abrir para torar o lado esse lá que tá aprovado é seguro vamos lá pessoal vamos abrir aqui a caixa lá vem ele lá vem ele não né calma lá vem a caixinha que fica por cima quando eu tirar ela aí sim nós vamos ver a beleza desse aparelho ó um dois três e pô oxi oxi é tá rapaz ainda tem outra coisa aqui em cima beleza não tá bom vamos ver o que é que vem dentro dessa caixa aqui lembrando que essa não é a caixa que vem nos aparelhos vendidos no Brasil né que essa que vem USB tipo C beleza vem aqui o guia rápido a chave ejetora e como eu expliquei para vocês não vem o carregador porque é uma versão internacional os vendidos no Brasil que inclusive vou deixar o link na descrição caso você goste caso você se interesse queira comprar com segurança segurança na internet vai ter o link de uma loja top aqui na descrição para você tá bom aí esse sim vem com carregador mas vamos porque interessa pessoal vamos tirar o bichão aqui da caixa vou tirar essa parte de cima ó vamos lá e tá pega rapaz olha a chapola de smartphone tu é doido em termos de design como vocês estão vendo não mudou praticamente nada em relação ao S22U até porque na minha opinião não precisava mudar mesmo tendo em vista que temos aqui um aparelho extremamente elegante eu particularmente acho muito bonita a disposição dessas câmeras soltinhas assim inclusive coloca aí nos comentários se você concorda comigo ou não é pessoal o bicho é arretado demais e pesadão tá 234 gramas é o peso desse sem vergonha aqui mas não é para menos porque aqui dentro nós temos né um conjunto de configurações de especificações super prêmios que com certeza trazem aí um peso para o produto né tanto não só peso físico mas visual você olha para ele assim você vê que ele é um aparelho imponente de verdade com a sua SPN temos aqui a canetinha famosa canetinha que ela funciona independente do lado que você colocar lembra que antigamente tem um modelo da Samsung que se você botasse ela invertida a caneta já era você não conseguia mais tirar eles solucionaram isso há muitos anos né eu só quis relembrar aqui temos a sua tela frontal a sua tela aqui que eu vou tirar esse passo aqui vou tacar o dedo sem dói nem piedade no botão de ligar e desligar igualmente bora meu filho tem a bateria tem a carga aí rapaz tá ligando igualmente vocês vão fazer no botão de gostei todo mundo regaça esse botão de gostei aí quem não tá inscrito no canal já se inscreve e ativa o Sininho para receber notificações sobre os novos vídeos olha só pessoal já já ligou o bichão aqui olha essa tela gente muito bonita indo até as bordas totalmente simétrico né tanto a parte de superior quanto inferior as laterais também aqui tem o slotzinho do chip que eu gosto de mostrar para vocês eu vou aproveitar e já vou meu Deus cadê a chavinha rapaz venha para cá vem a Sofia numa égua lá vem lá vem ela que eu vou mostrar o slot do chip olha só ele tá pegando botando no buraco do buraco errado gente vocês tomem cuidado tá tomem cuidado para não botar no buraco errado aí ó ó é nesse aqui nesse aqui que vai pegar o slot do chip temos um slot no caso duplo né você pode usar o chip do lado o chip do outro e é basicamente isso não pega cartão de memória e como vocês estão vendo ele tem aquela borrachinha que dá aquela vedada o que sim ele tem a certificação IP68 fazendo com que ele seja um aparelho aí a prova d'água geralmente as marcas não querem dizer que a prova d'água e tudo mas o IP68 é uma certificação que garante até um metro e meio de profundidade em água doce por meia hora né então pela lógica é para ser a prova d'água as suas laterais é o seguinte nessa lateral que inclusive isso é um plástico Zinho tá gente quando você comprar o seu s22 ou seu qualquer que seja aí ver se que não fica esse plástico Zinho aqui eu recomendo que você tire para quem usa capinha o ideal independente de qualquer coisa eu recomendo que tire esse plástico depois de um tempo vai ficando não fica a cola mas ele vai soltando vai ficando negócio feio esquisito aqui temos o botão de ligar e desligar que não tem leitor de digital integrado o leitor de digital do sem vergonha é aqui debaixo da tela mostro depois para vocês temos aqui botões de volume na parte superior nós temos apenas o microfone superior com uma antena o que é já deu esses tracinhos aí mas que acontece que tem nos celulares Pois é pessoal isso aqui é não tem na verdade não é que a antena é por onde passa o sinal o sinal da operadora do wi-fi tudo mais eles deixam essa abertura aqui né porque a lateral do aparelho como é de metal o metal não deixa passar o sinal direitinho então eles fazem essa abertura aqui com outro material aí fica os tracinhos assim as linhasinha acho que é bom tirar essas dúvidas da galera que até eu tinha essa dúvida até uns anos atrás temos aqui mais plástico aqui embaixo daqui a pouco eu tiro tem a saída de som som dele é estéreo é para ter uma qualidade muito top tá sai som aqui em cima e aqui embaixo ao mesmo tempo temos esses brigantes aqui ó dois duas furações acredito que um é um microfone o outro também acredito que vai ser microfone duplo aqui e aqui temos USB tipo C vocês estão vendo a na parte da frontal nós temos a câmera aqui olha só o buraquinho ali da câmera não quiseram adicionar aquela câmera meio que invisível é a tela passando por cima como eles fizeram no Z Fold lembra que eu mostrei para vocês o Z Fold ele tem uma câmera interna e você só vê se você presta muita atenção assim o display realmente passa por cima tem pixels ali só que não fica perfeito né ainda a imagem fica meio borrada não é aquela coisa maravilhosa cristalina por isso que eles não optaram por isso ainda é uma tecnologia que tem muita amadurecer na sua parte traseira nós temos aqui um vidro com proteção Gorilla Glass Victor 2 né a última tecnologia em proteção de tela de tela e de vidro né vidro como um todo a tela também tem a proteção Gorilla Glass Victor 2 e a traseira também então teoricamente eu poderia passar isso daqui assim arranhando não é para ganhar obviamente você não vai fazer esse teste pelo amor de Deus né mas ela é para ser bem resistente a impactos e arranhões leves arranhões mas não tô dizendo que é que não vai arranhar não pode acontecer de arranhar e para finalizar essa primeira parte do vídeo temos aqui as suas câmeras que como eu já falei para vocês eu acho extremamente bonito essa disposição das câmeras aqui tem gente que gosta tem gente que não gosta já deixa no comentário aí se você gosta ou não aí temos as baitas de umas câmeras aqui com 100 vezes de zoom na verdade 10 vezes o máximo os um verdadeiro né a partir daí é um zoom digital que a gente vai testar para ver se o bicho tá bom ou não aqui na parte essa bolinha da parte superior é a questão do foco a laser e tudo mais tem o flash ali temos o nome Samsung aqui mas é um aparelho extremamente sóbrio né gente realmente não poderia ser diferente pelo preço que eles cobram tem que ser superprêmio tem que ser incrível tem que ser maravilhoso mesmo não tem para onde correr meu filho mas é isso essa foi a primeira parte do vídeo mais tarde eu volto com as minhas primeiras impressões com o incrível Samsung Galaxy S23 Ultra será que ele é tão incrível mesmo e como não poderia ser diferente a tela desse smartphone é simplesmente sensacional começando aqui pela tecnologia que é o famoso dynamic amoled 2x fabricado pela própria Samsung tecnologia proprietária quanto ao tamanho ela não é nada pequena medindo ali 6.8 polegadas mas pelo menos a resolução é bem alta também chegando ali até 2k de resolução o brilho é outro ponto forte dessa tela mesmo você embaixo do sol forte você vai conseguir enxergar perfeitamente porque ele consegue atingir um nível de brilho de até 1.750 nits e como eu falei para vocês no começo do vídeo a proteção dessa tela tanto do vidro frontal quanto traseiro é o Gorilla Glass Victus 2 mas aí você olha para mim aí dizer é uma tela dessa daí com certeza a Samsung colocou 144hz foi só para se diferenciar dos outros não não foi dessa vez 120hz assim como já era a tela né como já é na verdade a tela dos modelos anteriores como já é de costume nesse aparelho aqui também não seria diferente vou abrir aqui configurações entrar em tela e vou mostrar para vocês a questão da resolução porque sim você pode chegar aqui numa resolução absurda ali ó wqhd plus meu irmão é uma resolução muito alta mas eu não aconselho muito utilizar porque no final das contas não é tão perceptível assim e vai consumir mais bateria e desempenho do aparelho tá para chegar nessa resolução aqui eu também não recomendo que você use no HD tá usa aqui no full HD Plus se a gente vem aqui em suavidade do movimento o que é que acontece nós só temos duas opções o adaptável que digamos que seria é na verdade o automático aonde ele decide a taxa de atualização quantas vezes ele vai atualizar por segundo eu sempre explico para vocês mas não custa relembrar os hertz né a taxa de atualização é quantas vezes a tela atualiza por segundo o normal até uns anos aí atrás era 60 Hertz com o passar do tempo os aparelhos foram né as telas dos aparelhos eles foram ganhando mais velocidade chegando ali a 90 120 144 e já tem hoje se eu não me engano celulares com 165 reto ele atualiza 165 vezes por segundo fazendo com que os movimentos fica mais suave mais lisos aquela sensação maravilhosa de tá tudo de se desmanchando como passou manteiga na tela aquela coisa gostosa por isso que eu critiquei um pouquinho aqui fiz essa observação que a Samsung não tem colocado 144 rest mantendo aqui os 120 mas os 120 não é ruim tá gente longe disso nosso olho passando disso é muito pouco perceptível se você botar aqui lado a lado uma tela de 120 e uma tela de 144 você talvez não consiga perceber a diferença e outro detalhe essa tela é variável então ela pode chegar ali a um Hertz né a uma atualização por segundo até 120 ela tem essa essa variabilidade existe essa palavra não sei se existe mas eu falei aqui então ela vai de 1 a 120 vai ter momentos que você tá lendo algum texto tá vendo alguma coisa mais estática mas parada assim vai tá lá a tela mesmo que vai tá parada um ré dois três dez quinze ré aí você agora vou mexer aqui vai de um lado vai para o outro ela aumenta ali para 120 aí vai assistir um vídeo que tá em 60 FPS aqui no YouTube do Reserva Oliveira ela volta ali para 60 Hertz não precisa atualizar mais que 60 se o vídeo só tá mostrando 60 quadros por segundo entenderam como confusa a minha explicação eu sei gente eu sou um péssimo professor mas espero que vocês tenham conseguido pegar a mensagem aí e para finalizar o assunto aqui de Hertz temos o padrão que ele vai cravar nos 60 e vai segurar aqui nos 60 eu não recomendo nem a pau que vocês usem sair viu temos aqui o brilho automático como eu falei para vocês o brilho Olha isso gente ele vai até aqui daqui para frente é o extremo é o monstro rapaz isso fica muito claro muito muito claro para caramba e é muito boa essa tela não tem não temos do que reclamar tem aqui também os modos de cores né o modo vivo do modo natural você pode puxar mais por quente mais para o frio isso aqui vai muito e configurações avançada também isso aqui vai muito de cada pessoa tem gente que gosta de cores mais quentes tem gente que gosta de cores mais frias eu deixo no padrãozão lá inclusive deixa eu fazer o seguinte aproveitar né aí tem o always on display tá na verdade hoje em dia todos os celulares basicamente que tem tela amoled né o super amoled qualquer coisa ligada ao led vai ter o always on que é quando você apaga a tela e ele ele fica aqui alguma só assim ó tá ligado só o contorno ali dos nomes das letras dos números e tal e faz com que ele economize bateria e você consiga ver as notificações e hora sem gastar sem consumir muito bateria aí vocês viram aí ó desbloqueio dele ultrassônico vai extremamente rápido olha isso gente olha a velocidade a velocidade disso aqui ó ó e agora não foi ó agora aí tá pegar agora foi vocês viram é extremamente rápido antigamente meu Deus do céu esses sensores debaixo da tela era bem demorado para fazer o desbloqueio agora não agora tudo muito rápido né se eu entrar aqui sobre o telefone a gente consegue ver algumas informações como por exemplo a bateria de 5.000 mAh é uma capacidade muito boa gente muito boa mesmo para o aparelho como esse sei que tem gente que vai dizer a gente é bem que poderia ser 6.000 poderia mas aí o aparelho ser ainda mais pesado que ele já é pesadinho tá aí temos aqui deixa eu mostrar para vocês informações sobre o software a versão da One UI que é o sistema operacional da Samsung 5.1 elas são mais nova e temos a versão do Android a versão 13 que também é o Android mais novo que a gente encontra aqui nos aparelhos aí temos várias outras informações que acho que não vem ao caso e deixa eu voltar porque assim ó temos muitas outras coisas aqui eu quero entrar cadê cadê aqui pronto assistência do aparelho aqui nós vamos ver algumas informações importantes eu sempre que eu sei que muita gente é ligado nesse detalhe aqui ó ó do sistema quanto giga o sistema operacional ocupa assim que eu liguei ele esse número eu instalei algumas coisinhas e vim olhar aqui ele tava com 40 giga tá acho que 40 40 e pouco alguma coisa assim ele tá subindo esse número aqui ele vai subindo já tá com 67 giga e eu tenho assim não instalei tanta coisa está lá uns joguinhos que com certeza pesa bastante e tal mas é estranho porque tipo na minha opinião não era para vir para o sistema né como esse modelo só conta com versões de 256 a partir de 256 giga de armazenamento interno com tecnologia UFS 4.0 vocês lembram quem é inscrito no canal já deve estar ligado que até então as memórias mais rápidas memória interna dos dispositivos era UFS 3.1 que era extremamente rápido tanto a velocidade de leitura de arquivos quanto de escrever você tá gravando um vídeo instala um aplicativo tudo era muito rápido no UFS 3.1 agora contamos com nesse aparelho e com em alguns outros vídeos que foram lançados agora recentemente com UFS 4.0 que consegue ser quase o dobro ter quase o dobro da velocidade do 3.1 então vocês imagina que os 3.1 já era muito rápido e agora nós temos aqui uma memória ainda mais rápido e outro detalhe a Samsung diz que essa memória ela é quase 50% mais econômica do que o modelo anterior também né então tem ali ganho em termos de velocidade de escrita e de autonomia de bateria de consumo energético então isso é muito bom cara é muito bom e essas tecnologias tem que vir não só para os top de linha obviamente que por enquanto ela vai vir mais em top de linha depois ela talvez desse ali um pouquinho ou os intermediários vão começar a utilizar agora o 3.1 que já é muito bom não temos do que reclamar em termos de velocidade voltando ao assunto de armazenamento ele começa em 256 tem a versão de 512 e tem a versão de 1 tera de armazenamento interno então tem muita memória não dá para gente ficar se apegando tanto assim porque o sistema tá ocupando 60 giga é muito confesso que também não é pouco não mas não dá para aquela coisa pega versão de 512 que tu não vai ter dor de cabeça não mas tem uma pegadinha aqui pessoal que eu acabei de descobrir eu vou entrar aqui de novo em armazenamento e vocês vão ver o seguinte olha isso gente eu liberei o acesso né da categoria aplicativos ele tava pedindo permissão ele tava com um izinho aqui eu não sei se vocês perceberam bota o replay aí bota o replay na edição vocês viram que ele tava com um izinho eu cliquei nele autorizei o acesso aos arquivos e olha só o que que aconteceu ele pegou e começou a mostrar o armazenamento dos é a a memória que está sendo ocupada pelos aplicativos e jogos tá vendo aqui ó e pode aqui botando o patoral usando 20 giga e é a marca a gente botou para baixar foi tudo do código tá mas vocês viram que ele liberou ali é entre aspas né liberou que ele não tava ocupando 60 e poucos giga do sistema né o sistema tá ocupando aqui ó 38 quase 39 giga porque ele tava somando essas duas memórias aqui os aplicativos como ele não tem acesso ele tava jogando essa informação aqui para sistema então olha isso gente olha que interessante né até eu tava me passando aqui eu vi que muita gente se passou também dizendo como é que pode rapaz o celular o sistema operacional ocupa tantos giga não é bem assim né era só fazer aquele esquema lá libera o acesso que agora fica normal já quando o assunto é memória RAM olha só pessoal o fim de uma égua tem 12 giga de memória memória RAM de verdade tá inclusive com tecnologia LPDDR5 meu irmão 5x na verdade tá é a mais potente assim digamos em termos de velocidade do momento só que ele não se contenta lá com os 12 giga de verdade aí eles adicionam ali o tal da RAM que é um plano onde ele pega emprestado da memória interna você pode optar por 246 ou 8 giga é legal olha confesso para vocês que nesse caso específico que a memória interna é o fs 4.0 uma memória extremamente rápida talvez faça sentido talvez causa ali um efeito muito positivo quando o aparelho tem memória muito lenta muito a memória interna é muito lenta eu acho que é balela isso aí é só o número que a memória ela tem que ser muito rápido que a memória temporária é onde você abre um aplicativo por exemplo tudo que é cache tudo que é arquivos que vai ser aberto só naquele momento que ele tá em execução ele aloca ele coloca dentro da memória RAM terminou de usar o aplicativo ou o jogo fechou o jogo aplicativo ele automaticamente apaga tudo que tá na memória RAM é uma memória temporária tá então ela tem seu memória extremamente rápida para você ter velocidade do sistema e dos aplicativos para abrir fechar e executar agora deixa eu mostrar para vocês o sistema operacional e como eu falei para vocês ele já tá super atualizado então não temos do que reclamar aqui né gente ó sobre os aplicativos a Samsung bota muito aplicativo mas assim praticamente todos os aplicativos é da ou da própria Samsung ou do sistema operacional do Google né do Android então temos aqui olha só Google a pastinha do Google temos a pastinha aqui fora sai meu filho da Microsoft temos a pastinha aqui da própria Samsung e os aplicativos alguns aplicativos soltos se a gente soma tudo dá uma carrada dá um caminhão cheio de aplicativos mas assim pelo menos uma grande maioria desses aplicativos tem utilidade a gente que vai fazer eu não uso esse Galaxy Shopping então vamos ver se dá para remover ó clica aqui desinstalar o aplicativo pronto right para casa do chapéu é real eu não uso os meus arquivos aqui aí não aí você não vai conseguir não porque realmente é um aplicativo essencial para a utilização do dispositivo aproveitando que eu já estou vendo ele aqui eu vou abrir o game launch aqui é onde a gente vê os jogos que eu instalei tal vou abrir o code prestem atenção no detalhe porque aqui dentro pessoal atual nós temos o que há de melhor e mais potente no mundo Android a controvérsia tá a controvérsias mas assim em uso como é que eu posso dizer global mesmo as principais marcas utilizando e tudo é assim o processador ali mais potente é o Snapdragon 8 geração 2 a geração 1 tem a geração 1 geração 1 e tem um plus e tem agora o dois sim é para tá muito mas muito potente né obviamente inclusive vou mostrar para vocês aqui a qualidade que ele roda o código que é o ultra olha a taxa de quadro a gente consegue colocar no ultra aqui a qualidade gráfica a gente não consegue colocar ali no muito alto e manter o ultra se você bota no ultra automaticamente ele derruba ali por baixo lembrando que isso não é uma limitação do processador e sim do próprio jogo né o jogo que restringe ali a questão da resolução porque ele com certeza ele consegue arrastar vai esquentar um pouquinho mais quanto mais resolução quanto mais FPS obviamente que vai esquentar mais e talvez com o uso mais excessivo né mas prolongado a gente tem ali uma perda de desempenho caindo consequentemente o FPS e lógico drenando muito mais bateria acredito que muito em breve o jogo ou os jogos vão começar a liberar resolução a resolução maiores para os dispositivos pronto vai começar o jogo aqui vamos meter no pipoco FPS tá ali na casa dos 89 o áudio dele é muito bom 90 FPS 85 FPS o áudio desse tipo de manhã é muito bom cara muito bom ó se liga só vamos lá meter bala nos caba cadê cadê vamos conquistar vamos conquistar ali aquele espaço vão prestando atenção aí tá gente vão prestando atenção ó eita lá os caras lá os cara eita rapaz já comecei ruim hein já comecei os caras me matando mas presta atenção aí ó vamos prestando atenção nos detalhes aqui ó deixa eu dar uns currinhos aqui ó ó a imersão do áudio dele é muito top cara muito muito top é um áudio firme esse aqui ó pronto eita pega os caba tão atirando ele com força aqui rapaz não não sai daí doido você não 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 sai lá ó lá ó não tô me todo ele bala filho de uma égua rapaz me matou naquela ó aí toma ele bala também bora aparecer a outra aí lá vamos conquistar aqui embora meu filho você te ajudar aqui ligeirinho eita pega então então japonês falando aqui pronto já conquistamos esse aqui vamos procurar outra agora bora É, a sorte desses cabos aqui é que eu não tava aquecido O problema é esse, por isso que eu me lasquei todinho aqui Se eu tivesse aquecido vocês iam ver Pau que esses cabos iam levar Aí você provavelmente vai dizer Ah, José, é você que gosta de jogos, né? Eu queria que tu testasse Gente, Pact Eu queria que tu testasse não sei o que Gente, eu teria que fazer um vídeo específico pra isso Porque esse vídeo já fica muito grande, né? Se eu for testar vários jogos Imagina aí, vai aumentar pelo menos uns 7, 10 minutos Então não dá certo isso, gente É só pra vocês terem uma noção de como é que ele roda, tá? O código, que aí já é um parâmetro pra você se ligar Como é que ele vai rodar outros jogos, tá bom? Dito isso, agora eu quero fazer um pedido pra você Pra você que gosta do canal Gisele Taveira Que é pra clicar no gostei Porque tem gente que esquece Assista o vídeo quando pensa que Oh, rapaz, esqueci Já era, agora já era Então clique agora pra não esquecer Bote pra atorar aí Quem não tá inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho E é isso Vamos que vamos Ah, e o sininho ativa pra receber as notificações de todos os vídeos Porque senão o YouTube não recomenda Agora sim, pessoal Tem várias e várias características desse aparelho Que são exatamente iguais ao modelo anterior, tá? A questão do carregamento sem fio A questão da velocidade de carregamento máximo Que ele suporta Que é de 45 watts Não vem o carregador dentro da caixa De 45, mas vem o de 25 Você pode optar por comprar o de 45 Então ele vai carregar muito mais rápido Tem o carregamento reverso sem fio Então você pode ativar a função lá E colocar um fone de ouvido aqui Um outro celular O que você quiser E ele vai recarregar o outro dispositivo Através do carregamento sem fio Então ele carrega ali o IP68 A proteção contra a água e tudo Ele carrega todas essas características Inclusive, ela A S-Pen O diferencial, né? O diferencial dessa linha S agora da Samsung A partir do S22 Ultra Que é a capacidade de você ter Uma caneta Uma canetinha integrada ao seu dispositivo Que faz com que ele se transforme ali Num smartphone mais corporativo, digamos assim Não dá nem pra chamar de corporativo hoje em dia, né? É muito uma questão de costume Depois que você acostuma usar isso aqui Meu irmão, já era, velho Vai Fica muito top Muito top E ela tem nível de pressão Ela tem, cara É uma sensação muito gostosa Olha o barulhinho, ó Faz até barulhinho, ó É barulho de papel, pessoal A sensação não é exatamente igual Mas é parecida É legal pra caramba Eu gosto Eu acho arretado demais Não tenho costume de usar Confesso pra vocês que eu não tenho o costume de usar a S Pen Porque eu não tenho um dispositivo, né? Um celular com suporte a S Pen Então eu acabo não tendo muita prática Eu não consigo falar pra você Mostrar pra vocês Exatamente tudo que esse aparelho faz Essa S Pen faz Porque eu não uso Mas assim Tem aquela questão do tradutor e tal Bem bonitinho ali Você bota em cima Ele vai traduzir pro idioma que você quiser Tipo, a galeria Vira gallery E por aí vai Você consegue fazer não só isso Isso é o básico do básico, né? Eu não tenho a tradução Mas ele consegue fazer uma infinidade de outras coisas Desenho e tudo mais É muito legal, gente É realmente extremamente completa E dá pra controlar ela Controle remoto também, tá? Dá pra você tirar selfie aqui Eu, por exemplo, vou abrir aqui a câmera Ó Dá um clique Ela vai mostrar aqui O que você tem que fazer Um clique Vai tirar foto Bora de novo Bora Ó, tirou foto Dois cliques O que que acontece? Ele muda aqui pra câmera frontal Dois cliques de novo Ele muda aqui Tem os gestos laterais Onde você pode, ó Mudar o modo aqui pra foto Pra vídeo Você pode fazer o que também? Pode fazer um desenho assim Que aí ele vai Meio que dar um zoom Pera aí Ele não entendeu aqui, ó Ó Mas eu cheguei Rapaz, foi um gif aqui Pera aí Mas tem vários modos Tem vários modos Que você pode aprender No tutorialzinho aí Como eu falei pra vocês Eu não tenho prática Com a SPN Então eu não consigo Aproveitar o potencial Máximo dessa canetinha Mas pra quem Depois que o cara Costuma Meu irmão Vim dizer Que não tem quem queira largar E finalmente Chegou a hora Que eu acho que a maioria Das pessoas aqui Estavam esperando Onde a gente vai falar E mostrar A qualidade Das câmeras Desse Feio de uma ego Rapaz Porque eu vou dizer 200 megapixels O primeiro smartphone Da Samsung A contar com uma câmera De 200 megapixels Eu vou fazer o seguinte Vou abrir aqui O aplicativo de câmera Vou com a canetinha, tá? Vou com a canetinha Vou me amostrar aqui, ó Se liga Temos aqui A câmera De 200 megapixels Que quando você Tira a foto Em ótima iluminação A foto Fica com 50 megapixels Se tiver com a luz Mais ou menos Ela vai tirar Ali com 12 megapixels No formato final Da fotografia Já se a gente Vem aqui pra câmera Ultra-wide Essa câmera Mais aberta Que ela não é tão Aberta assim Ela é 0.5 0.6 Na verdade Tem outros celulares Top de linha Que é 0.5 Aqui Então ele abre Muito mais O concorrente direto Dele que é o iPhone 14 Pro Plus Pro Max Olha, eu já tô Doido aqui já Ele é 0.5 Então ele tem Uma abertura Um pouco maior Essa câmera Tem 12 megapixels De resolução Temos a câmera De 3x Né? Essa câmera Que dá Você viu Que ela deu Um zoom De verdade Ela mudou De câmera Quando aplicou O zoom Ela tem 10 megapixels De resolução Se a gente Vem pra De 10 vezes De zoom Olha só Ela também Tem 10 megapixels De resolução E você pode Vem aqui Pra 30 vezes Ou até mesmo Pra 100 vezes Olha isso Pessoal Vamos lá Na lâmpada Cadê ela? Cadê ela? Bora, bora, bora Olha Rapaz Olha Tu é doido 100 vezes De zoom Meu Deus do céu Fica uma bosta A qualidade Olha isso Eu vou tentar Tirar uma foto Aqui Mas se a gente Levar em consideração Né pessoal Que nós estamos Falando aqui De um celular Dessa finura Cara É monstruosa A qualidade É realmente Absurda E assim Ele tem Outros modos Tá? Ó Eu posso sair daqui E vir aqui Pra mais E olha isso Gente Nós temos agora Um modo aqui Chamado Expert Raw Que é isso Gesell Aqui é tipo assim É um novo aplicativo De câmera Dentro do aplicativo De câmera E aqui nós temos Vários e vários Ajustes Como por exemplo Olha esse modo Aqui pessoal Pra você tirar foto Do céu Do céu A noite No escuro Ele meteu o dedo No oi Ó 4 minutos 7 minutos 10 minutos O que é que é isso aí Gesell Isso aqui é o tempo Que ele vai ficar Capturando a foto Você bota ele num tripé Obviamente Num lugar paradinho Fixo E pô Bota pra disparar Ele vai passar Por exemplo Se você botar em 10 minutos 10 minutos Capturando a foto O que é que vai acontecer Se tiver um dia bonito Longe de luzes E tudo mais Você vai ter uma foto Do céu E tiver bem estrelado O céu Vai estar uma coisa linda Realmente fica muito Muito bonito mesmo Dá pra tirar umas fotos Arretada demais Por aqui E tem vários outros modos Aí tem esse outro modo Aqui de múltipla exposição Tem esse aqui Ó Opa Peraí Não Sai Sai daqui Ó Modo aqui Ó Quando você pode tirar foto Com 12 ou 50 megapixels Temporizador Então é um É um modo É uma câmera Na verdade Um aplicativo De câmera Bem mais completo Bem mais profissional Inclusive você pode definir Aqui pra salvar Só o arquivo em roll E aí você vai conseguir Editar Através da galeria E tudo Com muito mais possibilidades Ajustes de cores De brilho E tudo mais Que é um arquivo Mais aberto Uma foto Mais aberta Ou no jpeg Jpeg você não vai ter Essa liberdade toda Você pode deixar também Pra salvar nos dois ali E olha isso Temos várias e várias Configurações aqui Que você consegue Deixar ainda mais Completo Acho que a Samsung Acertou bastante Lançando aqui Essa versão Do expert roll Aqui pra esse aparelho Pra quem entende Eu não sou fotógrafo Tá gente Eu não entendo muito Da questão de fotografia Mas pra quem entende Dá pra fazer bagaceira Aqui tá Dá pra fazer coisas Realmente incríveis Usando esse modo Aqui Outra coisa Vou mostrar pra vocês Também aqui Temos o vídeo profissional Temos que também É uma gravação de vídeo No modo manual Digamos assim Quando você consegue Controlar várias coisas Como foco O ISO A velocidade do obturador O microfone O modo que você quer Se quer mais frontal Que é mais traseiro Se você tá usando Um microfone USB Um microfone Bluetooth Olha isso gente Ele te dá Muitas e muitas possibilidades Realmente é um aparelho Completasso Aí temos o super slow motion Que você consegue fazer aqui Coisas incríveis Assim aqueles movimentos Super lento Lento de verdade Não é câmera lenta normal Câmera lenta ele tem também Câmera lenta Mas é o super slow motion É bem mais lento Do que a câmera lenta Tem o modo retrato em vídeo Então ele vai aqui Focar em você E desfocar o fundo Que a Apple chama De modo cinema A Samsung também tem Já há um bom tempo Bem bom Funciona muito bem também E quanto a câmera frontal Os números não são de impressionar Tem apenas 12 megapixels Aí muita gente vai dizer Ah Riega Mas o modelo anterior Era 40 Sei lá quantos megapixels tinha Não calma gente O megapixels não é tudo Eu já expliquei isso pra vocês Às vezes Tem vários outros detalhes Que influenciam muito mais Do que megapixels É tanto Que eu vou mostrar pra vocês Algumas fotos Que eu tirei com ele E vou botar também Um link Aqui embaixo Pro Google Drive Onde eu vou colocar Todas as fotos Essas que eu vou mostrar aqui E muitas outras Que eu ainda vou tirar com ele Que eu já tirei Pra vocês poderem ver A qualidade real A qualidade original Dessas fotos E vou deixar o link De compra também Caso você se interesse E queira ter aí Que pode ser considerado Talvez um dos melhores Com certeza É um dos melhores Smartphones do mundo Do mundo Android Que aí vai ter a briga Com quem usa iPhone Vou gravar a tela aqui Vou botar pra gravar a tela E vou mostrar pra vocês Um pouquinho Das fotos que eu tirei Se liga só pessoal Aqui tem algumas fotos Que eu tirei com ele Com todas as câmeras Olha eu vou começar Por essa logo Bota um pra atorar Vou botar logo É pra atorar Pra ver o outro lado Se liga pessoal Se liga aqui no detalhe Temos aqui a foto De um avião Aí você deve saber Você tá de palhaçada Com a minha cara Jezel Não tô não gente É a câmera ultra wide Essa daqui A câmera mais aberta dele Tá vendo o aviãozinho lá Olha ele lá gente Olha ele lá Tá vendo Aí eu digo É Jezel Tá ruim isso aí Mas tô vendo direito não Puxa tá bom Vamos pra câmera principal Estamos agora na câmera principal Agora já tá pra entender Que é um avião né Mais ou menos Jezel Eu demarro um zoomzinho aí Vá pelo amor de Deus Tá Tá bom gente Vamos aqui pro zoom De três vezes Temos aqui Uma foto tirada Com a câmera De três vezes Já tá um pouquinho melhor Agora Eita Tá um negócio Rapaz um negócio Começa a funcionar Presta atenção Agora vamos pra foto Tirada com Na mesma distância Tá gente Com a câmera De dez vezes Olha isso Já dá pra ler Cara Já dá pra ler O nome que tá no avião Lá na baixa da égua Tu é doido A olho nu O cara não lê A olho nu O cara não enxerga Os nomes Não dá pra ler as coisas Jezel Deixa eu dar só mais um pouquinho De zoom Vamos Vamos lá Tome aqui Eu achei Eita Essa aqui tá na mesma distância Esse fim do égua aqui Bora lá Bora pra 30 Pronto Trinta vezes Pessoal Trinta vezes Fica já ruinzinha A qualidade Mas ainda dá Dá pra aproveitar Dá pra aproveitar Essa foto aqui E cem vezes Rezel Presta Não Não presta Fica uma Bosta Como eu sempre falo pra vocês Mas olha isso gente É absurdo A lonjura Que eu tava desse avião E consegui tirar uma foto dessa Meu Deus do céu É muito top Inclusive eu fiz um teste Com algo mais de perto Começando aqui Com a ultrawide Na mesma distância Principal Três vezes Olha isso gente Olha essa dez vezes aqui Ficou legal 10 vezes Trinta vezes Aquela olhadinha do passarinho Dizendo Que merda é que esse cara Tá apontando esse negócio pra mim Será que é uma baladeira Será que isso é uma espingarda de chumbim Aí Mal sabe ele né gente Mal sabe ele A periculosidade Ele tá aparecendo aqui No vídeo no YouTube Rapaz Aí vamos agora Pra de 100 vezes Pronto Toma ele 100 vezes aqui Uma Uma besta Meu Deus Isso é qualidade ruim A pega Mas olha só Temos uma foto Bem mais aproximada Olha a distância Que eu tava Ó Ó Ah Riego Mal dava pra ver o bicho Rapaz Como é que pode E a frontal Talvez eu presta 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 Ó Eu vou mostrar já já Pera aí Eu quero mostrar o modo macro Ele tem o modo macro também Quando você aproxima muito do objeto Ou da coisa Ele vai entender Que você tá muito próximo E vai ativar o modo macro Digamos assim Aí temos aqui uma foto Legal Bonita Uma foto bonita De baixar ali na grama E tal A qualidade não tá das melhores Mas tá aí Vou pegar uma foto agora Com a câmera frontal Ó Câmera frontal Sem o modo retrato Olha a qualidade Tem uma nitidez muito boa Olha isso gente Olha a nitidez Ó Ó o cabelo Sempre gosto de mostrar o cabelo E agora Modo retrato Modo retrato também tá funcionando muito bem Ó Cabelinho ali Cortadinho Beleza Tem a noite Eu tirei foto a noite também Cadê? 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 Fota a noite Fota a noite Ó essa daqui Que eu tirei com o modo macro também Olha isso gente Os detalhes Cara Olha isso Esse aqui levou um tipo de baladeira Com certeza Essa borboleta levou aqui ó Ah régua Tirei foto a noite também Olha aqui ó Ó No escuro mais ou menos Tinha algumas luzes acesas Mas tava meio ruimzinho De luz A situação de luz não era de iluminação Não era das melhores tá E ó Até com a câmera aqui de 10 vezes O resultado ficou muito bom E lá fora ó Câmera frontal lá fora Muito boa também a qualidade Olha a nitidez aí ó Muito legal Gostei do resultado dessa câmera aqui Tirado no modo noturno O modo noturno não Ele reconhece né Automaticamente quando tá bem escuro Ele já ativa ali Meio que um modo noturno E tem mais foto gente Tem mais foto aqui Inclusive essa daqui eu tirei lá do prédio Olha olha isso gente Olha o resultado Que foto boa cara E a qualidade Dá pra bater palmas aqui Pela escuridão que tava ali Pela situação complicada O resultado ficou muito bom cara Muito muito bom mesmo Então não dá pra reclamar Não dá pra criticar Quando o assunto São as câmeras desse Sem vergonha Que eu vou parar de gravar aqui A tela agora Parei de gravar E eu acredito que já deu pra vocês terem ali Aquela noção Aquela primeira noção Da qualidade das câmeras E aqui foi no modo automático Abriu a câmera Não fui pro modo RAW Super RAW Expert RAW lá Pra tirar fotos mais incríveis ainda Fui no automaticão mesmo Que eu não sou um entendido de fotografia Agora eu quero mostrar pra vocês Um pouquinho da qualidade De gravação de vídeo dele Porque assim Gravação de vídeo é algo muito importante Muita gente compra um dispositivo desse Para usar como câmera profissional Câmera de produção de conteúdo Pessoas de imobiliária Hoje em dia é pra tudo Tudo que você vai fazer Se tem uma loja Se você é influenciador Tudo é com celular 90% dos conteúdos hoje da internet É criado com celular E vamos descobrir agora Se esse aparelho é decente Que dá pra criar Ô pergunta idiota né Se dá pra criar conteúdo de qualidade Pra internet Vejam aí E como já é de praxe aqui no canal Não vamos deixar de testar A qualidade de gravação de vídeo Desse fio de uma égua Começando aqui Pela câmera frontal Em 4K 30fps Prestem atenção aí Na captação de áudio Na estabilização Como é que ele se comporta O céu aqui ó Tá bem nublado Bem fechado Ultimamente os testes de vídeo Tudo em aqui fora Estão assim Porque meu Deus do céu Esse inverno não Esse verão Que não para de chover né Mas olha isso gente Tô aqui usando a câmera frontal E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar Durante a gravação Isso é uma característica Que eu gosto demais Nos aparelhos da Samsung Eu vou mudar pra câmera traseira Durante a gravação Sem precisar parar de gravar Olha só Vamos lá Mudei Estou agora Na câmera principal traseira Segurando aqui Com a mão mesmo Andando Caminhando normal Pra vocês terem Essa percepção De qualidade né De estabilização E tudo mais Vou fazer o seguinte Vou colocar na ultrawide Agora ó Pronto Coloquei na ultrawide É uma câmera bem mais aberta Como vocês estão vendo né Ela Na mesma distância Ela enxerga muito mais E agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos Olha o gavião gente Olha que bicho bonito Rapaz Vamos dar um zoom nele ali Vamos embora Agora estou na ultrawide Vou mudar pra principal Mudei Agora vamos pra de 3x Mudei também 3x E agora vamos pra de 10x Vamos embora Pronto Mudei pra câmera de 10x E olha que bicho bonito E olha que bicho bonito gente E eu posso dar mais um ainda Só que agora A partir daí É zoom digital Ele vai até o 20x Em gravação de vídeo Vai até 20x Olha rapaz Que bicho bonito Sem vergonha Dando a carreirinha ali Pra correr atrás do coleguinha Rapaz Fazer companhia com o coleguinha lá Vou voltar pro 10x Pronto Voltei por 10x Vou caminhar um pouquinho aqui Fica difícil Pra ele compensar Fazer uma boa estabilização Mas ele tá conseguindo Eu olhando aqui na tela Ele tá mais ou menos Mais ou menos Lá vai Lá vai Eita Pega Bora Bora Olha lá Já foi Já foi Já era Vou voltar pra ultrawide Pronto Câmera mais aberta Câmera mais aberta É isso pessoal É isso que esse aparelho Tem pra nos oferecer Quando o assunto É gravação de vídeo Em 4K 30fps Mas aí vocês devem estar se perguntando Gesiel Um aparelho desse Cara Incrível Você não botou pra gravar Em 4K 60fps Então Deixa eu explicar Agora eu tô usando A câmera frontal Em 4K 60fps Que é a resolução máxima Que a câmera frontal suporta Que já é uma resolução absurda Muito fora da curva E olha isso gente Olha esse desfoque natural Da lente Fica muito bonito né gente Inclusive ela tem alto foco Tá Então eu posso focar lá Olha só Lá longe Tá vendo aí Volto pra mim aqui E ela vai focar em mim Olha isso Caramba Mas por que eu não coloquei Da primeira vez Pra 4K 60fps Porque em 4K 60fps A gente não consegue mudar Pra todas as câmeras A gente consegue alternar Entre frontal E principal traseira Não consegue mudar Pra câmera zoom Pra câmera ultrawide Por isso que eu comecei o teste Na resolução 4K 30fps Por exemplo Eu vou conseguir mudar aqui agora Ó vou mudar Apertei o botão aqui Já mudou aqui Pra câmera principal traseira Mas não consigo agora Do jeito que tá aqui Nessa resolução Eu não consigo mudar Pra ultrawide Por exemplo Ou pra câmera de 3x de zoom 10x de zoom Eu não consigo Então tem essa Essa limitação aí ainda né Agora eu quero mostrar pra vocês A função De vídeo no modo retrato Que no iPhone Se chama modo cinema A Samsung já tinha colocado isso Bem antes da Apple E olha isso gente Funciona muito bem Cara Isso é frontal tá Frontal em 4K Prestem atenção No modo cinema Inclusive eu posso mudar aqui Ó Eu posso mudar Entre Modo desfoque Modo Círculo grandes Modo Ponto de cor Então ele vai priorizar Só o que tá focado Colorido E o modo distorção Ele vai Me deixar ok aqui E distorcer as cores Do background Do fundo da imagem Olha só que legal Eu posso aumentar a intensidade E eu posso diminuir Então eu tenho todo esse controle aqui Durante a gravação Cara Isso é É arretado demais Cara Muito Muito legal Olha só Dá pra deixar mais suave aqui Só que tem um porém Não por conta disso né Usar as câmeras Desse aparelho Exige Muito dele Essa é a realidade Exige muito desse aparelho Consequentemente Vai acontecer o que? Aquecimento Eu tô aqui fora Não tá sol quente Tá nublado Mas lógico Tá um pouco quente aqui fora Tá abafado pra caramba Deve tá uns 20 28 graus Mais ou menos De 28 Por aí E ele tá quente tá Quando eu paro de gravar Que eu pego ele normal Na mão assim Ele tá bem quente As extremidades Essa parte superior Então esse é um ponto Que infelizmente As marcas ainda não conseguiram Solucionar né Quando a gente tá exigindo demais Principalmente na área externa Onde tem Esse calor Onde o sol bate Então Não tem pra onde correr Tá esquentando E esse é um ponto chato Dos aparelhos super poderosos Que tem câmeras incríveis Eles esquentam Agora eu quero saber de vocês Porque sim A minha função É gravar É tirar foto É mostrar as especificações E todos os detalhes Vocês quem decide Se ele é arretado mesmo Ou é conversa Seria uma boa opção pra você? Coloca aí nos comentários Vamos discutir por aí E no mais É aquela coisa gente Ele tem tudo cara Ele tem o modo DeX Ele se transforma em um computador Com fio Sem fio Ele tem NFC Cara Pelo amor de Deus Ele tem tudo que há de melhor De mais novo Quer dizer Você não falou do Wi-Fi Se ele tem o Wi-Fi 6E Tem o Wi-Fi 6E O Bluetooth é 5.2 É o mais novo Tudo que você imaginar Que tiver de tecnologia Mais moderna Vai tá aqui dentro Porque a Samsung Lógico Ela tem o interesse De ter esse aparelho Como o aparelho perfeito Existe o aparelho perfeito? Talvez não Mas tem aqueles Que se aproximam mais Da perfeição E acredito que esse aqui Seria uma dessas opções Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau! Tchau!